Olá meus queridos aqui no meu canal, para todos vocês novos no meu canal, sejam todos bem-vindos e para os que já cá estão mais uma vez, muito obrigada por vocês todos terem se inscrito aqui no meu canal eu hoje vou fazer queques de limão, então vou mostrar a vocês como é que eu faço esses queques de limão ah, mas estou muito curiosa a vocês, que sempre que eu uso para fazer um bolo ou coisa assim na cozinha é sempre bolo, a gente tem os copos de medida, ok? e o mais importante, que é a coisa que muita gente não tem, perguntem-me sempre quanto é em copos, quanto é em copos a maioria das minhas receitas, gente, é em gramas, que é o que dá sempre mais certo e eu aconselho a vocês todos a comprar uma balança eu tenho esta balançazinha que eu peço sempre, as minhas coisas, porque às vezes eu peço 25 gramas 25 gramas nisso chega um quarto copo por isso é sempre bom a gente ter uma balança muitos de vocês perguntam-me sempre em copos e sinceramente eu vou ter que pesar para vocês, isto às vezes também dá-me um bocadinho de trabalho mas também vocês podem fazer o Google, ok? basta só dizer quanto é, diz-se em gramas em copos mas tem que dizer se é farinha ou se é açúcar porque tem diferença na medida do copo, ok? o peso é o mesmo, mas no copo tem a diferença então vamos para vocês como é que eu faço esta receita para esta receita vamos precisar 125 gramas de manteiga mole 125 gramas de farinha de trigo e 125 gramas de açúcar se vocês viram a diferença em açúcar é só 2 terços de copo, ok? 2 terços de copo nisso que é bem bem cheio, ok? e de farinha, as mesmas gramas dá-me um copo assim cheio, mais ou menos uma colherinha mais em cima por isso é que eu digo é sempre bom medirem as vossas pesarem os ingredientes e também leva 25 gramas de maisena farinha maisena se vocês repararem tem aqui um quarto de copo e não está ainda bem cheio por isso é que eu digo para pesarem, ok? então eu vou repetir 125 gramas de manteiga de açúcar e de farinha de trigo e 25 gramas de farinha maisena tenho aqui uma que é de chá de fermento para bolo e tenho 3 ovos que separei as claras as claras estão aqui e as gemas outra coisa, amigas quando eu fizer uma receita que eu disser ovos são os ovos em tiros quando eu quiser dizer quando eu fizer só com gemas ou com claras eu digo a vocês que é só as gemas ou só as claras eu fico confusão nas minhas queijadas de feijão, ok? tenho aqui a raspa do limão inteiro e o sumo só da metade da metade do limão também tem esses copinhos assim de medida que dão um jeito enorme porque eu vou precisar de 45 ml de leite para ajudar a vocês melhor se não for querem este chá ok? isto é o que vou levar nesta receita também tenho aqui essas forminhas de caps que já fiz o spray mesmo com uma lata assim e polviei de farinha também vai-se precisar de uma pintada de sal para bater as claras eu não vou pôr porque a minha manteiga tem sal se a manteiga de vocês não tiver sal vocês põem uma pintadazinha quando bater as claras se não não põem ok? então vamos a isso em primeiro lugar eu vou misturar o meu sumo de limão quase tudo no leite eu vou deixar umas gotinhas para bater nas claras ok? só vou deixar aqui umas gotinhas para bater justamente nas claras ok? mexo e pongo à parte nessa gela que já está mesmo suja de pesar os ingredientes vocês desculpem eu bati toda vez na câmera eu vou pôr a farinha o fermente e a farinha maisena e vamos misturar ok? agora eu vou bater primeiro as claras para eu não ter que lavar a forma então vou colocar as claras e as gotinhas de limão que estão aqui e vou bater vou bater em castanho não se cair muito duro ok? já bati então vamos ver like soft peaks like this assim eu vou agora pôr aqui nesta tigela até quando a gente bate o resto da massa eu agora vou pôr as gemas quer dizer vou bater o açúcar e a raspa de limão e vou bater até ficar um pouquinho esbranquiçado não tenho aqui isto então vou bater estas três coisas ok amigos eu enganei-me não era para pôr os ovos mas sim a manteiga mas agora vai ficar assim porque não é de remédio mas vocês façam o seguinte ponha a manteiga e não a gema gente bate até ficar esbranquiçado e depois então junte as gemas uma de cada vez ok? desculpa por isso mas também agora não vou pôr a receita para o lixo vou fazer vou bater um pouquinho então as gemas e depois vou pôr a minha manteiga mas é ao contrário ponha a manteiga bate até ficar esbranquiçado e depois é que vão pôr as gemas uma de cada vez ok? já está um pouquinho esbranquiçado eu vou pôr já a manteiga se já me enganei também é ao fim do caso vai dar tudo no mesmo mas não é assim que se fazia pois eu já expliquei bate aí a manteiga e depois está um bocadinho esbranquiçado é que ponha as gemas uma de cada vez isso é coisa que acontece nós todos nos enganamos mas olha eu vou continuar com a receita agora eu passo juntando a farinha a mistura das farinhas com o fermento e o leite com o limão ok? vou mostrando aqui nesta vou tomar a piarinha o leite fica coiado mas é assim mesmo vou pôr mais um pouco de farinha e vou pôr o resto da farinha vou só bater mais um pouquinho depois vamos envolver as claras agora vamos então pondo as claras ou os pepinhos podem fazer com a batera se quiserem mas é sempre para não desmaixar muito e eu vou sempre fazendo isto eu esqueci de dizer a vocês quando eu comecei a bater esta massa toda eu pus o meu forno em 350 que na Europa é 180 a aquecer já está quente eu vou sempre continuando pondo aqui as restinhas claras e vamos e já está e agora eu vou pôr nas formas então vou dividir um pouco sempre cada uma hoje é muito já vou tentar fazer vou tentar fazer com que tudo desleve a mesma quantidade ok amigas eu só mudei 11 porque amigas essas formazinhas se vocês virem é grandinhas ok eu costumava fazer antigamente costumava fazer nestas estas também vai ser muito pequeninas vai dar muito mais mas eu costumava fazer naqueles tabuleiros das muffins e isso é que me dava sempre 12 ok se vocês fizerem nestas talvez vai dar também mais que 12 ok só para terem certeza se vocês escolhem fazer nestas formas mas estas é em caso que vocês queiram saber onde comprei estas formas gente eu não tenho a certeza se trouxe de São Miguel ou se comprei na América onde eu fui Fall River é mais é tempo para mim que comprei em Fall River uma vez fui lá visitar a minha irmã mas eu agora sinceramente não tenho a certeza então vou postar assar mais ou menos uns 20 minutos eu vou ver se ficam cozidas ok amigos os meus quequezinhos já estão assados levou-me 24 minutos a assar estes bolinhos de limão é só o que eu fiz peguei um pouquinho de açúcar confeiteiro e polviei por cima mas se não gostarem não precisam de pôr então bem se preferirem fazer um pouquinho de açúcar confeiteiro no semelho de limão e pôr por cima já vai a bom se gosto como uma seguidora me disse que eu devia de provar as queijadinhas eu vou estar como estão por dentro eu vou partir esta metade e já vos vou mostrar veja como ficam tão macias tão boas apesar de ter me enganado a bater primeiro a manteiga elas estão uma maravilha gente veja bem esta massa ok um gostinho de limão não está muito forte muito bom amigos para comer com um cházinho ou um cafezinho agora se gostaram se gostaram nesta receita agradecia que fizessem os vossos likes até a próxima se Deus quiser fique com um beijo e com um beijo e com um beijo muito bye bye